olá pessoal bem vindos ao meu canal hoje vamos ver esse umidificador a marca faete duca bem pessoal esse umidificador não estava ligando nada ligado aqui no botão na chave os ladinhos não estavam acendendo então abrir aqui pra ver que nós temos aqui uma fonte e aqui a plaquetinha do transdutor pra fazer o vaporzinho essa fonte aqui de início já foi testar o fusível estava ruim estava aberto também foi testar o transistor que o transistor fete estava em curto o registro também estava aberto e dois diodos estavam ruins o prejuízo foi isso daqui o fete que entrou em curto queimou dois diodos queimou esse resistor de 0,68 esse fete aqui o original dele aqui o valor do fete 5n60 um fete de 600 volts 4,5 amperes também queimou dois diodos dois diodos no caso desse daqui ele está aqui nesta posição este outro diodo este aqui está em série com este são dois diodos zener pelo que parece que vou mostrar o diodo pra vocês verem aqui no corpo do diodo está marcado o número 18 então é um zener de 18 volts aqui também está o outro diodo ele também está marcado 18 como ele está em série ele vem aqui atrás da placa ele está em série com este então ele vai fazer um diodo de 36 volts a vantagem desta placa aqui está os resistores os valores deles está marcado aqui na placa que o resto que eu troquei eu não tinha o zero pode ir na placa 068 coloquei onde 047 prateado amarelo e lilás no mais aqui quando você pegar uma fonte dessa você tem que tirar que não tem muito segredo né tirar o transistor e testar fora coloca uma escala de x10 testa o transistor ver se não está em curto com nenhuma fuga são dois transitores comuns um npm e um pnp não tem muito segredo e aqui os outros demais de hoje são diodos normais o n4148 pra ver aqui ó então são diodos normais aqui esse resistor que vai pro gate do fete visto de 15r ele não queimou mas deixar pra vocês verem se tiver alguma dúvida aí sobre a sua cor os restores está marcado na placa os restores de precisão 200k 200k e é sempre importante aí quando você tiver trabalhando assim com esse tipo de fonte no caso sempre ligam a lâmpada em série com alimentação que no caso essa lâmpada aqui é 120 watts encontra fácil em casas de um real só que é uma ouro lux marca bem famosa big real paguei 5 e 80 em casa e seria de uma 150 watts naquela 120 watts ótima pra esse tipo de conserto que você troca que no caso eu troquei o transistor não tinha testado os diodos quando liguei a lâmpada acendeu eu já vi que tinha alguma coisa mais quando fui testar que os diodos tinha dois diodos em curto aqui no caso deste transistor transitor fete eu peguei de uma televisão de tubo de fonte de televisão de tubo aqui no caso rf 822 transistro aqui ele é 600 volts 2 amperes depois vou colocar um outro eu tirei de uma outra televisão que este transitor fete aqui cá 31 15 é 600 volts 6 amperes então é um pouco mais forte depois eu vou por ele vou ver se ela trabalha normal que a placa por baixo ela tem uma resina que atrapalha um pouco você testar que os componentes por baixo então você tem que dar uma raspadinha que o transistor fete que o troquei o resistor de 0 47 os dois transitores que eu precisei tirar que é necessário tirar pra você testar que não dá pra testar no circuito e o diodo zener tá aqui ó tá ligado em série o diodo zener de 18 volts pode ver que ele tá no negativo da fonte tá no negativo então ele só tá pra proteção mesmo ele tá aqui no gate do fete o funcionamento ele não interfere então ele tá mais é pra proteção e aqui no secundário temos duas fontes aqui na primeira derivação do transformador tem um diodo faz uma tensão de 12 volts para alimentar o ventilador o cooler depois aqui nessa outra derivação tem um diodo mais potente o diodo maior que é pra alimentar ali o oscilador o transdutor para fazer a fumaça eu vou deixar as tensões da fonte pessoal pra vocês ficarem sabendo que no diodo maior que o de mais potência que eu tenho 38 volts o outro diodinho que alimentar o cooler o diodinho fica bem e dentro tem 9.5 volts aqui no caso eu soltei o sensor tem um sensorzinho um red switch ó tá como se tivesse sem água então ele não tá ligando atenção lá entra aqui no coletor deste transistor um tipo 41 que aqui o oscilador do transdutor podem ver 38 volts se eu colocar na base dele não tem nada agora vou ligar aqui pra mim testar peguei aqui um pequeno ímã vou colocar perto aqui do sensor red switch vou ver agora a tensão do emissor aqui do transistor chego aqui no rédio dá 6 volts negativo da atenção negativo porque trabalha uma frequência muito alta então só pra vocês se basearem vocês terem uma idéia de quantos outros têm aí caso vocês peguem alguma vocês ficarem sabendo a atenção de alimentação aqui da placa que a placa do oscilador para ver bem claro aí os componentes essa também os componentes estão marcados na placa que 2 r2 é marcado na placa 10 r caso aí você pega alguma com algum registro e queimado o capacitor o valor está marcado na placa também tem poucos componentes é bem fácil aí de fazer a troca de testar esses componentes transistor tipo 41 oscilador geram a freqüência bem alta quase 2 megahertz essa frequência que é jogada através desse capacitor aqui o peso elétrico em transdutor aqui debaixo da placa agora por último tirei aqui os dois diúdos de 18 coloquei 2 de 15 volts não tinha de 18 tinha 2 de 15 eu coloquei aqui dois anos de 15 volts vou ligar agora o pico que vai na pastilha de peso elétrico eu vou ligar ele está na divisão de 50 volts de de tempo um microsegundos eu vou subir que o ajuste para vocês verem como é que a forma de onda vai se comportar não autua muita coisa não que o intensidade do vapor ó então essa é a forma de onda em cima do peso elétrico diminui tudo vou desligar vocês perceberam que tem um pico aí de 50 volts na divisão quase 150 volts de pico em cima do peso elétrico conclusão eu peguei aqui esse transistor de uma sucata troquei que o transistor o resistor e dois diodos também aqui dois diodos e nes queimar se você optar por trocar o transistor vai pagar 11 reais no transistor mais um frete e corre o risco ainda de ter mais componentes estragados ou você pode optar também por trocar a placa inteira ela sai um pouquinho a mais a placa está num valor de quase 30 reais mas o frete vai ser um pouquinho mais caro do que você comprar somente o transistor e ter a dor de cabeça de trocar os outros componentes então compensa mais comprar a placa inteira e fazer a troca dela toda e não ter dor de cabeça é a certeza que o aparelho vai funcionar agora aqui pessoal fazer uma experiência você acha que ele consome menos ou mais sem água ou com a água aqui eu estou ligando meu amperímetro está passando aqui pelo amperímetro entra aqui os 38 volts e está saindo e está passando pelo amperímetro e a lâmpada está ligada em série na entrada da energia então aqui eu vou fazer o teste sem água para ver o consumo que ele está dando que está ligado no mínimo eu erguei aqui o sensor 250 miliamperes aumentar até quanto que ele chega chega até 300 300 miliamperes sem água vocês percebem que a lâmpada aqui ela não está acendendo o filamento vou diminuir a 300 miliamperes vou diminuir ele chega até 195 a 200 soltei aqui o sensor ele desligou vocês viram que a lâmpada não acendeu e o consumo foi até 300 miliamperes agora vou colocar a água vou ver aí será que tem diferença porque a água que levantou o em mim ali para ligar o red switch agora vou ligar pessoal no mínimo que eu liguei a diferença no mínimo aqui com a água ele já está consumindo 400 miliamperes a lâmpada está apagada que eu vou colocar o essa parte de cima para não esparram água então no mínimo 411 vou aumentar deixar aqui no máximo pode perceber que agora o filamento da lâmpada ficou avermelhado ele está consumindo 615 miliamperes agora vou diminuir a fumaça no máximo que está saindo bastante fumaça e agora vou diminuir acender aqui o ladinho então aqui o mínimo com a água 415 e o máximo sem água se perceberam chegou a 300 miliamperes então a curiosidade é ele com a água ele consome mais aí o peso elétrico transdutor a lâmpada agora está apagada e agora pessoal se eu tirar a lâmpada só que o consumo vai aumentar porque estava em série com a lâmpada estava perdendo energia na lâmpada se eu ligar direto será que vai aumentar o consumo vou fazer essa experiência também agora eu tirei da lâmpada está ligado direto não está mais em série com a lâmpada tomada agora está ligada direto na tomada está aqui direto na tomada vou ligar aí o mínimo 400 permanece vou aumentar vocês podem perceber que o consumo continua sendo o mesmo independente de estar com a lâmpada em série ou não que aí a própria fonte ela supri a necessidade ela se ajusta então consome 620 miliamperes sem a lâmpada praticamente o mesmo consumo então é isso aí pessoal se você gostou deixe o seu joinha aí no meu vídeo se inscrever no meu canal para você estar recebendo mais dicas de eletrônica valeu pessoal obrigado e aí